CPI, ciência não tem dois lados, diz especialista a senador defensor do tratamento precoce. Microbiologista Natália Pasternak deu declaração durante audiência pública na CPI da Covid. Eduardo Girão pode ser, sugeriu debate com especialistas pró e contra tratamento precoce. A microbiologista Natália Pasternak afirmou nesta sexta-feira, 11, a CPI da Covid no Senado que a ciência, não tem dois lados. Ela deu a declaração após o senador Eduardo Girão, pode ser, defensor de medicamentos do chamado tratamento precoce, defender um debate de especialistas contrários e favoráveis ao uso desses remédios, comprovadamente ineficazes contra a doença. Ouvir um lado e ouvir o outro, isso seria mais interessante do ponto de vista de ver eventuais contradições, afirmou. Natália Pasternak disse que esse princípio não se aplica à ciência. É importante salientar que princípios do jornalismo, e da política também, de sempre observar o contraditório, eles não se aplicam para a ciência porque a ciência é um processo investigativo. Dos fatos, da realidade, e aí não cabe o contraditório. A ciência não tem dois lados, e isso não é por desrespeitar opiniões alheias, mas pelo modo como a ciência trabalha, que é um processo empírico de investigação, afirmou a especialista. Ao lado do médico-sanitarista Cláudio Maierovitch, ela foi convidada pela CPI a participar de uma audiência pública da comissão. Eduardo Girão sugeriu que os especialistas tinham viés político. Ele também disse que o trabalho da CPI não pode ser politizado, de forma a antecipar as eleições presidenciais de 2022. Eu espero que sexta-feira, 18, nós não tenhamos nenhum cientista que tenha viés político, defendendo a, b, bolsonarista, lulista, para que a gente possa realmente ter um resultado coerente, que as pessoas possam acreditar no trabalho da CPI, afirmou o parlamentar cearense. Simone Tebeti, MDB-EMS, pediu aos colegas que não colocassem, em xeque, a credibilidade dos especialistas convidados para participar da audiência pública. O sanitarista da Fiocruz Cláudio Maierovitch disse que as posições políticas que tem, não se confundem, com o que, cientificamente, defende. Ele acrescentou não ser filiado a nenhum partido político, sobre o tratamento precoce, o especialista declarou que não há atualmente nenhuma terapêutica desse tipo eficaz contra a Covid-19. Natália Pasternak reconheceu que, no Brasil, a orientação de uso de determinados medicamentos foi politizada e que isso não é positivo. Crítica da gestão da pandemia do governo Jair Bolsonaro, Natália Pasternak afirmou que há, por parte do Executivo, um processo de desinformação. Que acabou, levando muito mais vidas, do que teria ocorrido se o Brasil tivesse adotado campanhas de informação da população. A mensagem passada pelo presidente da República tem sido uma mensagem de descaso e de negação. E essas duas mensagens são muito prejudiciais para a população brasileira. O descaso com que ele trata a pandemia e as mortes, as famílias que perderam os seus entes, mostra uma total falta de empatia que chama a atenção. Isso acaba incitando discursos de ódio, violência e uma maior politização. Afirmou a pesquisadora da USP. Pessoas mudam o seu comportamento de acordo com o que o presidente fala e faz. Se o presidente diz que é, só uma gripezinha, pessoas vão seguir esse exemplo, completou. Para Maierowicz, não há dúvidas de que milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se o governo federal tivesse uma postura diferente da que tem em relação ao coronavírus. Numa crise desse tamanho, precisamos de uma resposta à altura, de organização, de uma equipe capaz de responder. O Ministério da Saúde esteve virtualmente ausente, inexistente, exceto no papel de repassar recursos, não coordenou e não implantou medidas, o Ministério da Saúde inexistiu, e a resposta foi nenhuma, afirmou o médico-sanitarista. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, DESC que pediu um parecer do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para desobrigar o uso de máscaras por quem estiver vacinado contra a Covid ou já tiver contraído a doença. A proposta é criticada por médicos e pesquisadores, que consideram imprescindível o uso do equipamento de proteção. Cláudio Maerovitch afirmou que a utilização da máscara, como medida de prevenção à Covid, deve ser a última, a cair. É um instrumento fácil e barato, que não interfere no funcionamento da economia, em qualquer necessidade das pessoas, exceto um leve desconforto que alguns têm. Não devemos ter pressa nenhuma em suprimir a máscara, e a minha impressão é que isso ganhou um caráter simbólico para o presidente, disse.